Bem, para vocês aqui do intervalo da notícia, nós estamos aqui na localidade de Barra Bonita, estou ao lado do secretário de Esporte, Adriano Cardoso, e nós tivemos a entrega aí da quadra esportiva para a comunidade, mais um lazer aí para o pessoal aí do interior, Adriano. Estamos trabalhando, Helio, desde o início aí do mandato do prefeito Adelmo, para melhorar a nossa estrutura em termos de espaço adequado, de quadra, de área de lazer para esporte e recriação. E agora chegamos até a comunidade da Barra Bonita, onde uma quadra por muito tempo estava praticamente abandonada. Trabalhamos em parceria com a comunidade, com a ajuda de todos, para que a gente conseguisse então reformar essa quadra e deixar ela em uma boa condição, para que as pessoas possam fazer a sua atividade física e a prática esportiva. E a gente vai continuar esse trabalho, a gente vai para mais comunidades, onde não tem quadra, vão ser construídas as quadras. Então tem muita coisa boa ainda, Helio, a gente está trabalhando esse ano, inauguramos aí no último final de semana a área de lazer lá da Vila das Flores, que tinha o campo sintético, agora tem quadra de areia, tem arquibancada, tem a rampa para acessibilidade. Estamos trabalhando, daqui 90 dias no máximo, aí 120 dias estaremos inaugurando também na Vila Mariana. Então a gente está bastante feliz, contente com o trabalho, mas tudo isso graças ao apoio do prefeito Adelmo, do Asnei, que gostam e incentivam o esporte na nossa cidade. E essa quadra aí também, um trabalho em conjunto também, junto, tanto o Executivo como a comunidade aqui também da Barra Bonita, né, Adriano? É isso, Helio, que nós temos trabalhado, uma ajuda, uma contrapartida da comunidade, até mesmo para eles cuidar, para eles verem que a estrutura é deles e que eles que têm que tomar conta. Então esse é o nosso trabalho, esse é o objetivo. As academias, Helio, que estamos instalando para o interior, estão sendo instaladas mais nove academias. Todas elas a comunidade vai ajudar com a mão de obra, para que a gente possa fazer nessa área, o espaço de 10x10, aonde são fixados esses aparelhos. Inauguramos na quarta-feira agora na comunidade da Vila Pinheirinho. Agora a próxima, aí acredito que já na próxima semana também vamos inaugurar na Vila Esperança. Então é um grande trabalho que vem sendo feito e tudo isso em parceria com a nossa população, com as comunidades, com os bairros da cidade, porque esse é o trabalho, né, essa união entre poder público e a comunidade para que os frutos sejam colhidos e para que a gente tenha sucesso no resultado final de todo esse trabalho. Este foi o Adriano Cardoso, secretário de Esporte aqui da Barra Bonita, para o Intervalo da Notícias, repórter Hélio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.